Bait Hainun é um vilarejo palestino situado na parte meridional da West Bank, ao norte de Hebron. O vilarejo rodeia os vestígios de três igrejas, uma das quais remonta ao período bizantino, e é considerada um dos edifícios sagrados mais importantes e maiores a serviço dos cristãos, que no início do quinto século moravam nesta região. O lugar onde nos encontramos tem um nome especial, chama-se Bait Hainun, nome que recorda a antiga Hainun, onde, de acordo com o evangelho, João Batista batizava. A superfície da igreja tem cerca de mil metros quadrados. Isso demonstra o quanto é importante o patrimônio cultural da igreja cristã nesta região. Aquilo que ficou da igreja, sua estrutura, suas colunas espalhadas, os reservatórios, as ápsides e os aposentos demonstram que a igreja pertence à época bizantina. No quinto século foi construída a primeira igreja. A igreja durou ao menos 300 anos, pois houve claramente uma segunda fase de construção que se estendeu até o oitavo século. A igreja é muito bem construída, vê-se ainda parte das três ápsides, que eram fechadas com portões de mármore e se veem ainda vestígios do altar, das colunas, das bases das colunas que enfeitavam o edifício monumental. Inclusive, um edifício cruzado foi construído no lugar, sinal da contínua permanência dos cristãos na região. Antes do período bizantino, o edifício foi utilizado como torre de guarda pela sua posição estratégica ao longo da estrada, que une a cidade de Belém, a Hebron. Já no período cruzado, a igreja foi utilizada como fortaleza após seus muros perimetrais terem sido fortificados e o nível do chão ter sido elevado. As escavações trouxeram à luz duas camadas de maravilhosos mosaicos. Um deles, do tamanho de 5,70 por 4,20, apresenta um tecido especial, composto por uma faixa vermelha e as bordas são decoradas em parte com diamantes. Numa primeira fase, os mosaicos eram geométricos, sóbrios, com algumas inscrições dedicatórias. Numa segunda fase, se refizeram todos os chãos com decorações policromas, muito mais ricas e com várias figuras. Não sabemos como eram feitas originalmente, pois no início do oitavo século, talvez por causa do período iconoclástico, as figuras originais foram destruídas e restauradas com motivos geométricos ou vegetais. Legenda Adriana Zanotto